Queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte. No começo, você falou que foi para o Rio e não sabia se ia gravar. Esse começo da sua carreira, essa dúvida, e você grava finalmente, faz o sucesso. Você teve alguma dúvida no começo? Por que essa dúvida? Você preferia... E como entra o cinema nessa história? O cinema foi depois. Foi depois? É. Não era dúvida, era uma coisa muito inatingível para mim. Quando me disseram, você vai gravar na RCA Vítor e vai para o Rio, porque São Paulo não tem nada, é província, no estúdio não tem, é no Rio. Então, vamos para o Rio. Fui lá, pensando só na moda da pinga. Aí, é tudo incerto. Como a moda da pinga apareceu? Pareceu desde criança. Ah, você já conhecia? Já, desde seis anos de idade. E aí você cantou para um produtor que resolveu gravar, foi isso? Foi, foi. Ele queria ouvir. Aí ele ouviu, ficou encantado, deu muita risada. Mas, quando eu gravei o outro lado, que eu queria gravar, ele foi embora. Então, é assim. Eu sempre briguei, eu já nasci brigando. E o cinema entra quando na história? Olha, o cinema entrou quando veio para o Brasil Alberto Cavalcante, que era o grande cineasta. E ele me ouviu tocando no TBC, aqui em São Paulo. E toda noite a gente ia para o Nick Bard e tal, toda aquela gente que vinha vindo para o cinema, né? Luciano Salti, Adolfo Celli, os italianos, os ingleses, os técnicos. Que depois, graças a Deus, ficaram muitos na televisão. Que o começo da televisão foi uma coisa maravilhosa, né? E ele, então, ouviu e gostou muito. E toda hora ele me chamava para cantar na casa dele e apresentava para os estrangeiros e tal. Isso, eu ainda vou fazer um filme com você. Mas, antes dele fazer, eu fiz dois na Veracruz, que estava no comecinho. Foi Ângela, com Eliane Laje e Mário Sérgio. E é proibido beijar com a Tônia Carreiro, Adolfo Celli, etc. Mas temático nada? Nada a respeito da música caipira? Não, não. Mas aí a história continua, porque eu fiz seis filmes. Um em cada estúdio, um de cada jeito. Ganhei o prêmio de melhor atriz com Mulher de Verdade, onde eu cantava pouquíssimo e era atriz. Era uma comédia muito boa. E daí inventou-se de fazer a Guerra do Paraguai. E eu fiquei louca, porque a história era linda. Era Jovita, personagem real da Guerra do Paraguai, que foi para a guerra, engajou-se nas tropas e era uma mulher. E todo mundo pensando que era um homem. Isso aí veio bem antes de Guimarães Rosa. Então, no combate, ela foi ferida. Aí descobriram que era uma mulher. Aí foi um rebu, não é? E ela tinha uma avó nordestina, assim, muito severa, e chamou ela para o nordeste de novo. Era uma história linda. E Helena Silveira, que escreveu o argumento, aí começou a minguar o dinheiro do cinema. A Vera Cruz já estava, assim, meio se arrastando. Vamos fazer, não vamos fazer? Aí fizeram uma comprodução com estrangeiros. Mas eles exigiam que a estrela, que era a avó, fosse mexicana. O galã fosse argentino. Falei, ah, não vou fazer isso, não. Não vai sair brasileiro, não vai prestar, não. Aí eu saí. Eu prefiro ser cantora. Deixa para lá. Então, vamos lá. Obrigado.